Meu amor Quando chega à minha beira Todo o meu sangue é um rio Onde o meu amor porta Meu coração um navio Meu amor disse que eu tinha Na boca um gosto à saudade E uns cabelos onde nascem Os ventos e a liberdade Meu amor é marinheiro Quando chega à minha beira Acende o cravo na boca E canta desta maneira Eu vivo longe, longe Onde moram os navios Mas um dia hei de voltar As águas dos nossos rios Hei de passar nas cidades Com o vento nas areias E abrir todas as janelas E abrir todas as cadeias Assim falou meu amor Assim falou meu dia Desde então eu vivo à espera Que volte como dizia E ouvido alguém Dizia Cuidado Do you baby Do you skill Do you skill Do you skill Do you skill